Olá amigo do Carro Esporte Clube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, você que está nos assistindo pelo IGTV no Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Hoje o assunto é a nova Mitsubishi L200 Triton, que foi lançado em um evento totalmente online, um evento 100% online para jornalistas de todo o Brasil. O lançamento da picape para o mercado brasileiro, mas lembrando que ela já foi lançada em outros países e também é fabricada na Tailândia. Essa que vai ser vendida aqui no Brasil, que você com certeza deve ter lido no nosso site, no carrosporteclube.com.br, será produzida, aliás, já é produzida na planta da marca em Catalão, no estado de Goiás. Porém, todo o projeto, chassi, motor, conjunto mecânico, obviamente, é do mesmo projeto original que já vende na Ásia desde o ano passado. Inclusive, o lançamento hoje foi no Brasil, porém, a van premier mundial desse carro, lançamento mundial, que contou com a presença de jornalistas de vários países do mundo, aconteceu no ano passado, com um longo test drive, inclusive, na Austrália, no estado de Queensland, numa área rural entre as cidades de Gold Coast e Brisbane. Nós vamos falar um pouco sobre esse test drive, que é onde a gente pode mensurar ali um pouco dessa avaliação desse carro, porque ainda não houve test drive para o Brasil, para os jornalistas brasileiros e em relação aos veículos que estão sendo fabricados já em Goiás. Porém, nós dirigimos a picape tailandesa, que é a mesma coisa, teve pequenos ajustes, nós vamos falar disso aí também. E durante esse lançamento mundial para a imprensa, que ocorreu lá na Austrália, nós estivemos lá e nós dirigimos o carro durante o dia inteiro em diversos terrenos, tipos de terrenos, desde estrada, desde trânsito urbano, estrada de terra, asfalto e até areia de praia. Vocês estão vendo aí imagens deste test drive lá na Austrália, um pouquinho, um pedacinho dessas imagens que nós temos de lá e também imagens que a própria Mitsubishi do Brasil mandou para a gente do carro já nacionalizado, do veículo brasileiro. Mas vamos lá, alguns pontos que pegaram aí que o pessoal está descendo a lenha na internet em relação aos preços. Está todo mundo achando um pouco meio salgado aí, R$188.900 a partir de, lembrando, a versão GLS, que é a versão mais simples da nova Triton, e chegando aos R$232.900 na versão HPE-S, que é a versão topo de linha. A versão intermediária desta nova L200 custa R$212.900, que é a versão HPE. Bom, realmente, se você for comparar aí com os concorrentes diretos da L200, a Maroc, a Nissan Frontier, até mesmo a Hilux, que é considerado um carro que cobra muito mais do que ele vale, ou seja, está vendendo ali a marca Toyota, você vê que a L200 não está muito atrás não. Então, realmente, é um carro referência quando o assunto é utilitário, off-road, mas está cobrando, sim, um pouquinho caro, um pouquinho do que a gente esperava. Quando fizeram a Havan Premier lá na Austrália, quando nós dirigimos o carro, lembrando que foi tudo antes da pandemia, viu, galera? Foi no ano passado que nós dirigimos esse carro, que foi feito essa Havan Premier, e foi bem legal, porque a Mitsubishi da Ásia, ela concentrou jornalistas ali em Brisbane, só que os jornalistas locais tinham a liberdade de fazer o test drive na mesma ocasião, em diferentes pontos do país, já que é um país com terrenos bem diferentes, né, áreas para se explorar ainda, até virgens, né, então, assim, é um país muito propício a um passeio de 4x4, então, muitos jornalistas que já até conheciam esses locais, né, principalmente os jornalistas nativos da Austrália, fizeram o test drive no sul da Austrália, outros quiseram fazer no norte, enfim, e os demais jornalistas que não tinham muito conhecimento do país, né, principalmente os estrangeiros, fizeram ali aonde foi indicado pela própria Mitsubishi, nessa área rural, entre Gold Coast, que é a cidade na costa litorânea do estado de Queensland, e a capital, Brisbane, que fica distante ali, 80 quilômetros. Então, eu vou falar aqui para vocês as nossas impressões aqui deste test drive, eu fiz, eu peguei, os carros estavam todos concentrados numa concessionária Mitsubishi em Brisbane, mas esse carro, essa unidade que eu peguei, eles disponibilizaram em Gold Coast para a gente, porque também tinha algumas unidades numa concessionária dessa cidade, então, fui eu e o fotógrafo que me acompanhou nessa pauta, o Vicente Schmidt, nós pegamos o carro lá e rodamos ali naquela região mesmo, então, conseguimos pegar diversos tipos de TN. Primeira coisa que eu percebi, motor 2.4 de 190 cavalos, continua o mesmo, são 43,9 quilos de torque, é um motor muito eficiente, muito bom, um motor que parece ser muito econômico, não deu para mensurar, porque nós rodamos só durante um dia com o veículo, para você fazer um cálculo de combustível mais bem apurado, você tem que ficar mais tempo com o carro. Mas, o que a gente fez ali, a gente rodou em estrada asfaltada, estrada de terra e também em parques, onde tinha muita grama, tinha areia, nós fomos na praia, rodamos com o carro na areia, usamos todos os modos de seleção do seletor de tração ali, de modos de tração para cada tipo de terreno. Então, tem a função lama, areia, cascalho, lama e pedras. E o carro, o carro se saiu muito bem, tem um bom ângulo de ataque, aliás, um excelente ângulo de ataque, são 32 graus, muito bom para o passeio off-road, inclusive os jornalistas que quiseram fazer o teste no deserto do Outback, numa área de muitas pedras, pedras grandes, eles, vamos tentar colocar imagens aqui do test drive que eles fizeram, e eles conseguiram aí subir um bom nível nesses parques, nessas montanhas aí, com a L200 sem nenhuma dificuldade, ângulo de ataque de 32 graus e o ângulo de saída de 23 graus. Então, assim, é um carro para o off-road muito bom, é bem competitivo para a Austrália, eu diria que até está entre as picapes, era a picape mais barata lá no país, junto com a Frontier, porém agora nessa geração também ficou um pouquinho mais caro, o que já dava uma prévia do que seria o preço aqui no Brasil. Porém, ela ainda é mais barata do que a Ranger, do que a Maroc e do que a Toyota Hilux no mercado asiático, lá na Austrália, né? Na Oceania. Mas aqui no Brasil, a gente vê que ela ficou posicionada ali, frente a frente com essas picapes, inclusive com a Maroc, que tem um motor muito mais potente, motor de 225 cavalos, motor V6, que nem deve se comparar muito aí com esse motor 2.4 não. Mas a Mitsubishi faz o dever de casa, ela sabe fazer um 4x4 com maestria, como poucos fazem, e ela já tem um know-how nesse segmento, né? Então, acho que talvez ela possa, assim, cobrar o valor que ela quer, porque ela vai ter consumidor, tem muitos fãs que gostam dos carros off-road da marca. Então, se você está curioso para ver a nova L200, está vendo aí um pouco do test drive na Austrália, um pouco do carro já aqui no Brasil, inclusive em ambiente urbano, nessas imagens aí gravadas em São Paulo também. E esse carro já está em pré-venda nas concessionárias Mitsubishi de todo o Brasil, lembrando que ela sobreviverá durante um tempo, não se sabe ao certo quanto tempo, mas a versão antiga da L200, a gente pode falar já que é antiga, né? Até ontem a atual L200 vai sobreviver com cinco versões. L200 Outdoor vai sobreviver, então, com cinco versões abaixo da nova L200 Triton Sport, que virá com três versões, a GLS, HPE e a HPE Sport, HPS. Então, esses três modelos conviverão junto com as antigas versões da L200, inclusive uma versão destinada a frotistas e governos, e a versão Savannah, que já foi disponibilizada nas duas últimas gerações da Mitsubishi L200, poderá vir, sim. Hoje, na conferência de imprensa, os executivos da marca, respondendo a um jornalista que fez essa pergunta, né, pelo WhatsApp, sobre a possível versão Savannah, falou que a gente tem que esperar. Então, eu imagino que isso foi um sim, que a versão Savannah virá em breve. Quem é de São Paulo pode ver aí a L200 Savannah, dando ar da graça na Marginal Pinheiros, porque é o carro que a patrulha ali da CET usa na Marginal Pinheiros, né, acho que são duas unidades que foram cedidas, inclusive, pela Mitsubishi. Então, o carro já está chegando aos concessionários, pré-venda sendo feita, talvez uma ou outra concessionária já tenha o carro para mostrar, porque o carro, afinal de contas, não precisa ser importado, porque é fabricado aqui mesmo no Brasil, na cidade de Catalão, no interior de Goiás. Então, pessoal, é isso. Nós ficamos por aqui. Todas as notícias, as informações, os detalhes desse carro estão lá no nosso site, carrosporteclube.com.br e siga-nos também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Este vídeo aqui, para quem está vendo pelo YouTube, aliás, e quem está vendo pelo Instagram também, convido a todos a se inscrever no nosso canal, no YouTube barra Carro Esporte Clube e ativar as notificações lá, para vocês ficarem sabendo quando vamos colocar novos vídeos. Sempre tem coisa nova aqui no canal. E também nos seguir aqui no Instagram. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.